Fala galera, beleza? Diago Reis aqui, é o seguinte, conseguimos, batemos a meta de 2 mil likes no vídeo do meu carro novo E como de prometido, se a gente alcançasse, o que ia acontecer? A gente ia jogar umas rodas 20, mano, umas rodas 20 na Audi Então eu comprei as rodas já, as rodas já tá aqui, tô aqui no camarada meu, no Lucas, beleza? Já vou apresentar ele pra vocês Só que antes disso, quero deixar dois recadinhos, mês que vem, a gente vai tá vendendo no site, beleza? Boné, camisa, os acessórios que o Renato usa na moto dele, pra XJ, pra Titã, acessório manete, manoplas, tudo, cara Tudo vai ter no site lá pra vender, beleza? E a gente vai vender camisa, vai vender boné, vai vender um monte de coisa minha Do Renato, tudo aí, tudo personalizadinho, adesivo, meu, vai ter de tudo no site lá, beleza? A partir do mês que vem, se Deus quiser e der tudo certo, o site vai tá no ar E lembrando que a gente tá com um vídeo novo no canal, mano, um vídeo top, tá? Eu participei do Caçador de Lenda aí, pra quem não sabe E é o primeiro link aqui na descrição, mas deixa aí, se você quiser acompanhar o vídeo E quiser ver lá como é que foi esse vídeo aí, é só você correr lá, tá morreu? Então, bora colocar as rodas 20 aqui Bom, rapaziada, é isso aí, já desmontamos as duas rodas, beleza? Meu irmão tá aqui, lembrando que eu só comprei essas rodas, porque as rodas que vem no carro original A17, meu irmão quer comprar Então, a gente fez uma jogada, ele comprou minhas rodas, eu enterei o resto e comprei as rodas A20, beleza? Tá aqui os dois aqui já se debatendo aí, ó E aí, neném motores? Beleza, moleque? Olha o look aí, ó, tá fazendo patrocínio aí, tá dando uma mão pra nós montar o carro aí, ó Aí, ó, dá uma olhada aí no golfeiro do moleque A gente vai jogar as rodinhas 17 aí E vamos colocar as 20 aqui E é o seguinte Essas são as rodas que a gente vai colocar na Audi agora Dá uma olhada, molecada, no tamanho dessa roda, mano Olha isso aqui, cara Mano do céu Olha isso Só pra vocês terem noção, ó, a roda que tava Nené, coloca aqui do lado aqui, neném Coloca lá do lado pros caras verem Olha pra vocês terem noção Vai, mano, tá de que jeito aqui Vai, coloca aí, vai, coloca aí Levanta aí, Lucas, levanta a outra Olha aí Olha a diferença que dá o tamanho das rodas Massa, hein? Então, os mano vai ajudar eu a montar aí, né, não, Lucas? E nós vai colocar as 17 no carro do meu irmão, fechou? Tchau! 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 Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights, paint the skies All because of you Dripping lights, paint the skies Only you can make me move You, you, you can make me move Can make me move You, you, you can make me move Can make me Música 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 Bom, rapazes, até isso aí, já terminamos de montar as rodas, o Lucas tá ali, meu irmão tá ali, deu uma mão aí, a gente já montou as rodas na Audi, já montou a roda no Golf dele, ficou da hora. Queria agradecer o Lucas aí, ó, que tem emprestado a casa dele aí pra fazer o trampo, tem emprestado o macaco, emprestou tudo aí pra gente, meu irmão também pra ter dado uma força. E comentário no vídeo. E comentário, deixa o like aí, se inscreve no canal lá, demorou? E comentário, deixa o like aí, se inscreve no canal lá, demorou? E aí